Eu me encontrava dentro de um relacionamento, eu estava noiva, e eu tinha certeza que em 2018 eu estaria casada e grávida. E em 2017, em junho, eu percebi que o meu relacionamento não ia dar certo. E o que me chamou muita atenção, que o que me deixou triste não foi só o término do relacionamento, e sim, novamente, o meu sonho de ser mãe, ficar para trás mais uma vez. Passou-se o ano de 2017, começou o ano de 2018, e em junho me deu uma vontade muito louca de ser mãe. Acho que o relógio biológico apita, e isso é verdade. E aí, dia 2 de julho, eu vim para a clínica, e foi quando tudo começou. Bateria de exames, estimulação dos folículos, muitas injeções na barriga, barriga roxinha, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Aí foi marcada a primeira transferência, infelizmente, a minha primeira transferência não deu certo, mas eu acolhi a minha dor de ter aquele negativo, que eu achei importante, mas eu sabia que eu estava no caminho certo, que o caminho era realmente esse. Talvez não era aquele momento, mas o caminho realmente era esse. Eu acho que hoje a constituição familiar, ela mudou muito, né? Então, assim, não é de hoje que a gente vê muitas mulheres criando seus filhos sozinhas, ou até mesmo muitos homens criando seus filhos sozinhas, né? Então, eu acredito que quando está dentro de um lar, que tem amor, que vai ter educação, que vai ter esse embasamento, eu acredito que qualquer pessoa que tenha isso, ela vai conseguir dar o melhor para esse filho. E falar sobre isso sem tabu, sem preconceito, porque eu acredito que o próprio preconceito vem de dentro de casa, né? E eu quero falar a respeito disso, a Sofia, de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, pra quê? Pra que ela se sinta segura, confiante, porque ela vai encontrar esses questionamentos na vida fora de casa. O que eu dizer para as futuras mães ou para as mães que desejam? As que desejam, não desistam. Não desistam, porque eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão que vocês vão realmente tomar na vida de vocês. Eu acho que é algo grandioso. Eu falo que é um amor tão imenso, tão indescritível, que eu achei que eu já tivesse amado alguém, mas hoje eu descobri que eu conheci o amor pela primeira vez agora. E as mães, hoje eu consigo entender a força dessas mães, esse amor incondicional pelos filhos, coisas que muitas vezes a gente não percebe, né? Porque a gente nunca viveu isso. E hoje eu entendo. Então, assim, muito orgulho de tantas mulheres guerreiras, corajosas, que estão por aí, que a gente não conhece as histórias, mas todo mundo tem as suas histórias. Então, é uma amor muito grande. Então, assim, felicidade para todas elas, que elas continuam sendo essas mulheres incríveis. Fiquei graças! Fiquei graças! Para mais, para mais mesmo tempo. Seguros e